O restaurante. Oh, que isso, que bonito que ficou. Ficou lindo. Iupi, é hora do café da manhã. Agora só estão faltando umas luzes e... Hum, já sei, vou pôr uma placa. Mas como eu vou chamá-lo? Três, tris, trás. Oh, que gracinha. Amei, amei. Hum, mas que cabelo. Vamos ver, vamos ver. Hum, não me convence. Vou tentar o teu penteado. Hum, ia, 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 ia. Ah, esse também não. Ah, como eu estou bonitão. Vamos comer. Tati, tenho fome. Tati, hum, que estranho. Tati não está. Vou procurar lá fora. Agora, farinha. Ah, 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 tchim. Hum, ui. Hahaha, que divertido cozinhar. Agora, os ovos. Ui. Tudo bem, não tem problema. Agora, eu coloco um pouco disso. Ah, e disso também. E isto. Oh, e esse aqui, que tem uma aparência boa. Mas, eu não sei o que é. Mas, tudo bem. E agora, vamos bater e bater e bater. Que fácil é ser cozinheira. Hã? Restaurante da Tati? Oh, que bonito que ficou. Que bom, porque eu estou faminto. Garçonete, garçonete. Meu primeiro cliente, viva. Estou indo, estou indo. Bom dia, Sr. Mizifu. O que deseja pedir? Ui, Tati, que formal. Quero dois móveis de chocolate. Agora mesmo, vou trazê-lo, Sr. Mizifu. Você verá como estão bons. Lá, 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 lá. Que sucesso, que sucesso. Você vai adorar, Sr. Mizifu. Uau, que cara boa. Que bonitos. Espero que você goste. É certo que sim. Nham, 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 nham. Iiii, água, 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 água. Cô, cô, cô. Não entendo. O que aconteceu? Eu vou provar. Uuuh, uau, 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 uau. Uuuh, como estão ruins. Acho que você colocou sal em vez de açúcar. Ui, eu sinto muito. É que o sal e o açúcar são da mesma cor. Não se preocupa, Mizifu, que agora eu te trago uns feitos com limão. E esses com certeza são deliciosos. Não, senhor. Não, senhor. Estes é o forno. E agora eu acendo. E esses de limão para o Mizifu. Tome, Mizifu. Você vai ver que refrescantes são esses muffins de limão. Hum, que cheirinho de limão. Hum, arde, arde. Ai, leite, leite. E agora o que será que aconteceu? Sinto muito, Mizifu. Acho que eu coloquei algo apimentado. Tati, você parecia um dragão e fazia tchu-tchu. Não se preocupa, Mizifu. Agora eu vou trazer os que estão no forno. Estes sim estarão bons. Deixa pra lá. Não, relaxa, Mizifu. Eu vou buscá-los. Oiê, Mizifu. Oi, pessoal. Nós viemos comer. Pobrezinhos. A Tati está demorando. Vou buscá-la. Tati, o que que aconteceu? Eu acabei queimando os muffins. E agora estão todos nossos amigos aí fora. E eu não tenho nenhum muffin bom para servir. Hum, tranquilo, Tati. Eu te ajudarei. Me dá o seu gorro de chefe. Obrigada, Mizifu. Ah, cozinhar. Agora a decoração. E ao forno. Hum, que chique. Pessoal, pessoal. Que divertido, parece. O que que você vai pedir? Hum, muffin de chocolate com mertílios e morangos. Eu. Uma de nozes com limão e calda de amendoim. Aham, aham. Hum, pois eu quero... Hum, de cenourinhas mágicas. Muito bem. Agora mesmo eu os trago. Minha irmãzinha é muito boa nisso. Canta o pedido aí, Tati. Um muffin de chocolate com mertílios e morangos. Show. Aqui está. Outro de nozes com limão e calda de amendoim. Perfeito. E um de cenouras mágicas. Boa escolha. Tenho certeza que é pro Mr. Munim. Aham. Aqui trago seus cupcakes, pessoal. A de cenouras mágicas pra você. Aham. A de nozes com limão e calda de amendoim para o Sr. Ogro. Hum, que cara boa. E pra minha irmãzinha Lili, o de chocolate com mertílios e morangos. Obrigada, Tati. Eu adorei. Toma, Tati. Nós vamos comer também. Oh, obrigada, Mizifu. Você é o meu melhor amigo. E você é a minha. Nham, 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 nham. Delicioso. Eu já sei. Não se esqueça de se inscrever. Lá, 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 lá. Vou escrever um correio mágico pra minha amiga. Minha querida Tina. Ui, que isso? Tem uma mancha. Limpa, 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 limpa. Hum, não sai. Querida amiguinha, queria te contar que... Ui, ui, ui. Essa mancha me incomoda. Eu só vejo a mancha. Vou buscar um pano para limpá-lo. Não funciona. Vou tentar com o spray. Bom, melhor eu não pensar na manchinha. No outro dia... Hã? Cadê a mancha? Ah, está do outro lado. Mais uma mancha pode se mexer? É melhor eu ir buscar uma lupa. Nossa, é uma formiguinha. Ajuda, ajuda. Eu fiquei presa. Vou te ajudar. Três, tris, trás. A Tati pequena vai ficar. Olha, minha varinha ficou igual. Bom, não tem problema. Vou resgatar a formiguinha rápido. Hum, hum, hum. Que difícil. Cheguei. Eu vim te ajudar, formiguinha. Ah, que bom, que bom. Que sorte. Por fim, em casa. Oh, que bom. Não tem ninguém em casa. Assim eu posso jogar no computador. Show. O computador está ligado. Oh, não. Temos que sair antes que o Mizifu comece a jogar. Vamos ver que jogo eu jogo. Ui, jogo da topeira. Eu amo esse jogo. Ui, essa se parece um pouco com a Tati. Ah, ui. Ai. Ui. Oh, que divertido esse jogo. Ai. Ai. Ui. Vai me bater. Troca o jogo, troca o jogo. Muito divertido, mas eu vou ver o que mais que tem. Vamos pescar. Que esquisitos são esses potos. Eu não quero ser um patinho. Eu quero ser uma bruxinha. Que chato. Melhor jogar outro jogo. Este não. Este também não. Este. Não, não. Este não. Ai. Corre. Espera um pouquinho. Esses personagens parecem aqueles patos e aquelas topeiras. Que estranho. Olha, uma lupa. Oh, é a Tati. Mizifu, me ajuda, Mizifu. Mas, o que aconteceu? Como eu ajudo? Usa minha varinha mágica. Certo, eu já peguei. O que que eu falo? Três, tris, trás. Tati e formiguinha, daí sairão. Tá certo. Três, tris, trás. Tati e formiguinha, grandes se tornarão. Não, Mizifu. Daí sairão. Hã? Três, tris, trás. Invisíveis serão. Não. Ah. Este também não funcionou. Três, tris, trás. Em balas se transformarão. Não. Ah, já sei. Três, tris, trás. Do computador sairão. Hum, me dá varinha. Três, tris, trás. Formiguinha e Tati a normalidade voltarão. Muito melhor. Tati, eu me saí bem. Ah, muito obrigada, Tati, por me salvar. Não esqueça de compartilhar. O safári. Prontos para a aventura? Sim! Onde estão os animais? Calma. Calma. Logo os veremos. Quanto falta? Quanto falta? Não, calma. Logo vamos ver os animais. Oh, que tédio. Quando veremos os animais? Vocês têm que ter paciência. Eu já disse que logo vamos vê-los. Que tédio. Que tédio. Falta muito. Falta muito. Estou entediado. Ah, não aguento mais. Onde ele vai? Ele viu algum animal? Pessoal? Pessoal, acho que ele não vai voltar. O que vocês acham de nós mesmos continuarmos o safári? Isso! Eu dirijo! Ok! Vamos! Lá, 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 lá! A sua direita podem ver uma árvore! E a esquerda... outra árvore! O que? Aaaaaaaaaaah! Su-so... Su-so... Hã? Ufa! Acelera, Mizifu! Já vou! Que foi, Mizifu? Estamos atolados no barro! Acho que vocês deveriam descer e empurrar o jipe pra poder sairmos daqui! Certo, Mizifu! Vamos, Lily! Um pouco mais! Isso não funciona, né? Meninas, parem! Porque não funciona! Mizifu, agora verás! Meninas, vocês escutaram isso? O quê? Miau, corram! Aaaaaah! 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 Ufa! Menos mal! Vamos descansar um pouquinho! Hum? Tem algo se mexendo na água? Hã? Hã? Cocô? Cocô? Crocodilo! Ajuda! Socorro! Aaaaaah! 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 Vai mexer com alguém do seu tamanho! Aaaaaah! Pessoal, parem! Eles já não nos seguem! Vamos descansar um pouco nessas pedras! Oh, como é bom eu ficar aqui! Aaaaaah! Hã? Hã? O que é isso? A pedra se mexeu! Mas... Se as pedras não se movem... Deixem-me em paz, pulgas! Pulgas? Pulgas? Pulgaaaaaaas! Pulgaaaaaaas! Hã? Pulgas! 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 Aham! Subou nessa árvore! Pulgas! Pessoal, vocês também foram perseguidos pelos cenocerontes? Sim! E agora, o que vamos fazer? Olhem os elefantes! Como são fofos! Isso é muito bom, Lily! Elefantes, vocês podem nos ajudar? Claro que sim! Subam em cima de nós e nós os levaremos! Subam em cima de nós e nós os levamos! Yuppi! Aqui vou eu! Adorei isso! É muito bom! Adorei isso! Bom... Oi, filho filma! Ah não! Ai tu... Ouh! Auuu! Auuu! Ahhhh! Aaaaau! Oulá, Leon. O que fazendo por aqui? Uuuh, menos mal que é você, Guia. Eu pensei que os turistas queriam me comer. Mas que baita susto eu tomei. É sério? Sim, vocês me assustaram. Mas... se você é o rei das selvas? O que está fazendo aqui fora da rota? É, a gente se perdeu. Pode nos levar no jipe? Claro que sim. Vamos. Não entendo porque tem tanto medo, se ele é tão grande. Eu te ajudo, Lili. Obrigada, Leão. De nada. Adeus, pessoal. Muito bem, pessoal. Subam no jipe. Gostaram do safari? Sim! Dê um like e se inscreva.